A vontade de começar esse vídeo com grito, com berro, ela é imensa, mas eu quero respeitar o seu ouvido, tá bom? Mas se você não me conhece, eu sou a Natália Braga, seja bem-vindo ao meu canal, ao meu universo, é disso que se trata, esse espaço maravilhoso que a gente tem aqui na internet, que agora também é um universo de quê? De uma pessoa que é repórter e apresentadora. Eu preciso dividir essa novidade com vocês, que estão aqui acompanhando desde sempre esse trabalho que me deixa muito feliz. E é por isso que eu queria fazer um escândalo logo no começo. Qual é a história? Qual é o testemunho que eu tenho pra dar pra vocês aqui? Agora eu sou repórter na Multirio, que é o canal da rede de educação municipal da cidade do Rio de Janeiro. E esse é um trabalho que combina duas coisas que eu acredito seriamente, que são a comunicação e a educação. A gente fala bastante sobre isso aqui no canal, e agora o meu trabalho no dia a dia, no mundo offline, também tem a ver com isso. Aí entra aquela frase, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, é sobre isso mesmo que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Sim, a começar por ela, a representatividade. Primeiro porque eu tô lidando com crianças, e a gente sabe que na educação pública, a maior parte das pessoas que estão nela, principalmente a educação pública de base, são as pessoas periféricas e pretas. Ou seja, pessoas que se parecem fisicamente e socioeconomicamente comigo. E aí eu comecei a criar um compromisso e ao mesmo tempo uma relação com essas crianças, uma relação muito legal. E nessa questão do compromisso, eu pensei que seria muito simbólico, muito legal eu não colocar tranças, não fazer nenhum tipo de transformação, até mesmo evitar texturizar o meu cabelo, pra que essas meninas e meninos pudessem ver que uma menina parecida com eles, no tom de pele, num tipo de cabelo, pode estar fazendo esse trabalho diante das câmeras e sendo considerada bonita. Agora eu já assumi, já aceitei que eu sou tia pra eles, né? Tia, você é repórter mesmo? Tia, você tá muito bonita! Tia, aonde esse vídeo vai passar? É sempre essas perguntas, mas que é uma interação que acontece antes, durante e depois das entrevistas, ou o que quer que aconteça com a gente. Eu consigo conversar com essas crianças, saber um pouco das histórias delas, e por aí vai. Já teve vez da gente começar a conversar sobre faculdade, sobre YouTube, e todas essas questões. É muito legal poder trocar essa ideia com eles e tentar passar no dia a dia que são narrativas possíveis. Dona Ruth, muito obrigada! Nós estamos muito felizes com a sua presença, poder te ouvir por tanto tempo aqui, é um privilégio pra gente. Mas não pensem que a gente tá indo lá meio que pra colonizar as crianças, como se nós fôssemos o máximo e elas não. O melhor exemplo que existe disso é as crianças da escola da Maria Eduarda, caso vocês não conheçam, é a escola Daniel Pisa. Eu me sinto meio que num reencontro com essas crianças, mesmo que a gente nunca tenha se visto, por conta lá da minha experiência com intelectuais negras, quando a gente trabalhou o livro O Ódio Que Você Semeia. Isso já foi falado em outro vídeo do canal, que tá nas referências aqui, aqui embaixo, como eu sempre deixo. E o que acontece? Essas crianças transformaram esse acontecimento que radicalizou a vida delas mais ainda, né? Porque a escola Daniel Pisa, ela fica na zona norte do Rio de Janeiro, num local, uma área de conflito. E é por isso que a história da Maria Eduarda, que ela era uma estudante que estava dentro da escola, no pátio, e morreu com uma bala perdida. E até hoje, essas crianças, é um evento recente também, mas até hoje eles trazem essa memória e os questionamentos sociais disso muito fortes. Em diferentes encontros, eu já vi uma peça de teatro, onde eles trouxeram esse questionamento, deixaram a minha equipe, assim, depois que terminou, um ficou olhando pro outro, a gente chorou assistindo, a gente não sabia nem como é que ia entrevistá-los depois disso. E em entrevistas, em diferentes momentos que a gente se vê, as crianças falam sobre como elas se sentem, como elas se afetaram e como a escola se afetou e transformou com esse momento explícito de violência, né? Que marcou aquela situação. Elas são muito questionadoras mesmo. Elas dão aulas pra gente, elas dão sacodes na gente, pra falar de um modo bem realista, de maturidade, de ideias, de criatividade, que adultos, que pessoas vão viver a vida inteira sem experimentar e sem ter uma espécie de simoncol, vergonha na cara, pra encarar certas questões. São maravilhosas. E nesse sentido também, do que se espera, do que se fala do ensino público, eu sou da Baixada Fluminense e só passei a fazer parte diretamente da educação pública do meu ensino médio em diante. No meu ensino médio, eu estudei no IFRJ, né? Ou seja, uma escola federal, e eu estudo na UFRJ. Estou me graduando, terminando a graduação em jornalismo. Então eu tive o privilégio de estudar em escolas particulares na Baixada. E isso fez com que eu tivesse crescido ouvindo um monte de mito, várias falas demonizando o ensino público. E também, conforme eu fui me formando, sempre fico ouvindo aquela piadinha, que ao mesmo tempo é um julgamento, com as pessoas que decidem fazer licenciatura, como se elas estivessem, sei lá, dando um tiro no pé delas. E o que eu percebo, que eu aprendo todos os dias, que eu acho fantástico, é que sim, o ensino público é um espaço de muita potência. E isso é uma questão muito séria, extremamente séria. Para dar uns exemplos para vocês, eu separei aqui alguns momentos também que vocês podem assistir depois. E um deles é a série Vale a Penha, onde alunos de uma escola, de duas escolas, que ficam na Penha também, em Zona Norte do Rio de Janeiro, eles usaram, tiveram oficinas de audiovisual, e com câmeras, com celulares, equipamentos deles, filmaram as pessoas da região, histórias interessantes da região, e transformaram isso em uma verdadeira websérie. E isso, não tem modéstia nenhuma, eu não estou exagerando. Está melhor do que muito trabalho da minha graduação, da minha faculdade. E olha que não, porque a UFRJ é a melhor universidade do mundo, a maior do Brasil, e a melhor e super concorrida no Enem. Tem gente que entra e sai da Eco, sem fazer metade da qualidade do trabalho, que essas crianças do nono ano, do oitavo ano e do sétimo ano, fizeram. Então, é isso que eu estou falando, com potência. É um negócio digno de festival de cinema, digno de prêmios, de exibição mesmo. E a comunidade toda se engajou nesse processo, enfim, foi maravilhoso. Outro exemplo, crianças refugiadas integradas na escola, e todas juntas aprendendo sobre cultura afro-brasileira. E aí, eu também pude interagir com elas, e o projeto que a professora desenvolveu, que na verdade começou com uma coreografia de dança, acabou fazendo com que todas as crianças aprendessem quem é Nelson Mandela, e criar uma imagem positiva do que é ser negro e transformar a sociedade, porque era bem no mês da consciência negra. Também já vi projetos com Dona Ivone Lara, com Martin Luther King. É muito interessante ver tudo isso acontecendo. Eu vejo histórias muito bonitas de famílias que se engajaram nesse processo de educação. Pais que rompem com esses estereótipos horrorosos, infelizmente, de abandono parental que a gente conhece, de pais ausentes aqui no Brasil, uma estatística alarmante, e pais realmente participando, presentes, aplaudindo o trabalho, os estudos, a arte dessas crianças. Eu consigo... Sabe aquele momento que você está extremamente descrente, revoltada com a sociedade, quer sair quebrando tudo? Muitas vezes, quando eu entro em contato com essas pessoas, e com essas histórias delas, a sensação é de alívio. Porque a gente sabe que, por mais potente, por mais que a gente tenha vários pequenos exemplos cotidianos de quão incrível esse sistema, que é muito complexo, inclusive, de educação, pode ser, o sistema realmente vem para poder cortar essas potências, esses talentos que a gente tem no ensino que é de graça e deveria ser de excelência para todo mundo. Verdade seja dita, né? Tem novamente uma questão muito grande para mim, uma questão que me toca, que é a de ter a plena consciência de que eu sou uma das únicas pessoas com o meu perfil diante das câmeras. Eu não estou aqui só para denunciar ou questionar, porque também a equipe, os gestores da Multirio estão muito cientes disso. A gente conversa sobre isso. Então, ser Natália Braga e estar nesse espaço, também é me perguntar todo dia no que eu posso fazer, que portas eu posso abrir, é sobre isso que eu estou falando também, que questionamentos eu posso trazer, para que esse lugar avance. A gente não está aqui para se formar ou para trabalhar e sermos os únicos, até porque isso não vai levar a gente para nada. Quem está ligado nos questionamentos sabe muito bem que não é assim que funciona. Falando em estar rodeada de pessoas e poder fazer trocas, a equipe é e foi um verdadeiro amor comigo. Eu preciso agradecer e eu preciso rir ao mesmo tempo, porque todo aquele nervosismo de primeiras gravações e tal, eu fui muito bem acolhida, tranquilizada e recebo feedbacks e as pessoas do figurino e da maquiagem me tratam como uma verdadeira princesa. Não é à toa que as crianças estão falando que eu estou linda, apesar de, primeiramente, o material genético ter contribuído muito sim. E é muito legal estar nesse espaço, assim, o verdadeiro sonho de princesa, sonho realista de princesa, que eu acho que é o que está acontecendo aqui. Eu estou muito feliz, muito mesmo, em dividir isso com vocês. Essa conquista, esses aprendizados, essa dose de animação e esperança na humanidade. Eu só sei que a gente tem que comemorar muito. Desce gelo, fogos de artifício e espalhem essa notícia. Eu gostaria de dizer para vocês o quanto é importante, fundamental, a gente fazer tudo o que há de bom que acontece aqui nesse canal circular e alcançar mais pessoas. Então, se você está feliz com tudo isso que você ouviu até agora, compartilhe esse canal. Vai lá no inbox das pessoas que você conhece e dos assuntos que a gente fala aqui, que às vezes são polêmicos sim, mas que trazem reflexões, enfim, que às vezes fazem a cabeça explodir para a gente processar, leva isso para outras pessoas. Vamos fazer essa rede crescer, porque comunicação é poder e eu não vou deixar vocês esquecerem disso, tá? Muito obrigada por tudo! E aí, tá vendo só? Como é que, sei lá, esse aqui é o meu presente de 22 anos de idade, gente. Estou fazendo aniversário quase também, feriado mundial vem aí, dia 20 de março. Então, assim, me presenteia, vai! Compartilha esse canal!